Mas, na mão de quem controla esses dispositivos. Em 1948, George Orwell escreveu sobre 1984, em que todo mundo tinha em casa um televisor, que não era só televisor, ele também espionava a vida de todo mundo. E hoje isso está acontecendo. Hoje, vários fabricantes de TVs supostamente inteligentes monitoram o que acontece, escutam o que acontece ao redor dos televisores, transmitem isso, sabe-se lá para quem, e de forma não respeitosa a sua intimidade, isso não é criptografado, isso não é protegido de nenhuma forma, o tráfego vai todo em claro na rede. Quem estiver ouvindo a sua rede, e a gente sabe que tem gente ouvindo a nossa rede, vai saber o que você está falando na intimidade do seu quarto, na intimidade da sua sala. Porque é conveniente demais você poder dar ordens para a TV, né? Então, as pessoas abrem mão de uma liberdade fundamental, sem, muitas vezes, perceber, sem saber que os computadores estão sendo usados como mecanismo de invasão da intimidade, como mecanismo de quebra de sigilo, como mecanismo de tomada da liberdade. E isso é um baita problema. E aqui tem um outro baita problema. O computador não quer avançar para a próxima transparência. Eu acho que nós temos um problema técnico aqui. Enquanto eu religo e torço para ele voltar bem, eu vou continuar. Eu acho que eu me lembro a imagem seguinte que eu queria apresentar, que é de um pescador chateado, porque nenhum peixe está mordendo a isca dele. E a razão dessa imagem é justamente porque essa é a nossa forma de se defender, de nos defendermos dessa ameaça. A gente tem que resistir às iscas que o pescador oferece, porque a gente tem consciência de que, junto com essa isca, tem um anzol que vai nos privar da liberdade. A gente não propõe que, por exemplo, se proíba o software privativo, que é o software que tira a nossa liberdade. Eu acho que isso talvez fosse um excesso. Não tenho certeza. Talvez. Mas, de qualquer forma, aprovar uma lei como essa, se fosse o caso, seria muito difícil. Mas a gente pode conseguir aprovar... A gente pode... Não depende, desculpa, da aprovação dessa lei. A gente pode tomar nossas próprias medidas. E é justamente falando, não mordendo a isca. Na hora que a gente não morde a isca, o pescador que está almejando lucro, almejando controle, para depois conseguir lucro ou outra forma de poder, no momento que ele vai perceber que isso... No momento que ele perceber que isso não está funcionando, ele vai mudar de estratégia. Não vai desistir. Vamos ser honestos. Não vai desistir. Mas vai mudar de estratégia. E aí... Nós corremos o risco, um risco bom, de resgatar a nossa liberdade. Olha, eu me esganei aqui, olha. Era o seguinte. Eu pulei uma. Então eu vou voltar, porque... A gente... Assim... O que eu acabei de falar, da gente se... Tomar uma atitude de não morder a isca para preservar a própria liberdade, é mais forte do que simplesmente não estar preso a um anzol. A gente ter a liberdade... Assim, tem gente que pergunta, pô, mas qual que é a vantagem de usar software livre? Qual que é a vantagem de preservar a sua própria liberdade? E a resposta é, pô, qual que é a vantagem de você não estar com uma camisa de força e algemas? Não é fácil de entender. Assim, é claro que pode parecer um exagero. Mas, falando em termos do que você pode fazer no computador, não é um exagero. Se alguém te impede de controlar... Obrigado. Se alguém te impede de controlar o que você faz no seu computador, se alguém te impede de saber o que acontece no seu computador, não é diferente de te amarrar as mãos para trás e colocar uma venda nos seus olhos. Uma venda seletiva. Vai lá, você vai conseguir ver só aquilo que o desenvolvedor quis que você visse. Agora, para preservar as liberdades no meio digital, a gente precisa ter... A gente coloca em quatro grupos essenciais de liberdade. Primeiro, a liberdade fundamental é a liberdade de executar o programa para aquilo que você quiser. Se alguém começa a colocar poréns ou restrições em... Pô, você não pode usar para esse tipo de finalidade ou não pode usar para aquele outro tipo de finalidade. Na hora que você combina software, se um vier com uma restrição assim, outro vier com uma restrição assada e outro vier com uma restrição diferente, você quer juntar, quer usar todos eles juntos, em algum lugar vai dar problema. Então, é um problema prático que a gente decidiu. Então, não é o caso de ter restrição nenhuma à liberdade de executar. Você pode executar para qualquer propósito. Você deve poder executar um programa para qualquer propósito, uma vez que você tem acesso a esse programa. A liberdade 1 é a liberdade de resolver os seus próprios problemas. É de poder saber o que o programa faz, estudando o código-fonte dele ou pedindo para alguém que você confia estudar esse código-fonte para você e fazer adaptações ao programa se você achar necessário. Ou se você achar conveniente. Ou se você achar útil. Ou se te der vontade. Você não tem que dar satisfação para ninguém. É poder adaptar o programa para que ele faça aquilo que você quer. Aquilo que você espera dele. Se falta essa liberdade, e normalmente no software privativo essa liberdade falta, você fica refém do desenvolvedor. A liberdade 2 é a liberdade de copiar o programa e de distribuir cópias dele para que você possa ajudar o próximo. Para que alguém fale, pô, que legal esse programa, está aqui. Se você quiser usar, pode usar. Impedir isso é uma forma de censura. Impedir isso é uma forma de restringir você e de dizer para você, olha, eu sei que você queria ter amigos, mas se você aceita um software como esse, que restringe a sua liberdade, aí um amigo seu te pede uma cópia, o que você vai fazer? Você tem duas opções. Você pode escolher cumprir a licença e desapontar o seu amigo. Ou você pode escolher ajudar o seu amigo e descumprir a licença. Nos dois casos, você não está agindo de maneira ética. Então, é um dilema moral. Normalmente, se você se encontra num dilema moral, a solução é você, se você não pode evitar de causar dano a alguém, o ideal é você causar dano a quem merece. E aí é fácil de ver quem que merece num caso desses. O seu amigo, um bom membro da comunidade ou alguém que está tentando te separar do seu amigo. É muito fácil de ver. Mas o melhor é você não entrar no dilema moral. E tem dois jeitos de fazer isso também. Dois jeitos de você nunca se encontrar numa situação em que um amigo seu te pede uma cópia de um programa e você tem que escolher entre desapontar o seu amigo ou descumprir a licença do programa. É um jeito é não ter amigos. E é bem isso que os desenvolvedores de software que adotam o modelo privativo pretendem. Eles querem separar você dos seus amigos. A outra forma é você só ter software livre. Se todo software que você tem te permite ajudar os seus amigos, você não vai ter o dilema moral. O seu amigo te pede, você vê se ele é um amigo mesmo e entrega uma cópia pra ele. Ou vende uma cópia pra ele. É você que decide. E a liberdade número 3 é a... é onde o... o ciclo virtuoso se fecha. Porque pra muita gente escuta isso tudo e fala pô, mas eu não sei programar. Isso não faz diferença pra mim. Agora, você ter essas quatro liberdades, inclusive a liberdade de melhorar o programa e de distribuir essas melhorias, faz com que... se você acha que o programa não faz aquilo que você queria, você escolhe alguém, qualquer pessoa em quem você confia e que saiba programar e pede pra ela fazer isso pra você. Aí você usa a liberdade de fazer cópias e distribuir o programa pra entregar pra ele ou ela. Aí ela estuda o código fonte e adapta o programa pra que ele faça aquilo que você quer e ela, usando a liberdade 3, melhora o programa e distribui a melhoria pra você e você executa o programa pro propósito que você tinha em mente. Se falta qualquer uma delas, isso não funciona. Se falta qualquer uma delas, você não é mestre da sua própria vida digital. Tem alguém controlando você. e aí entra o pescador e o peixinho que a gente fala então vamos evitar esse problema. E uma porção de gente já tem feito isso. E a consequência é que os pescadores estão apelando pra rede pra capturar peixes. Claro que eu tô falando da rede onde o cara tá preso no meio dos cabos ali, né? Uma rede cabeada. Tem rede sem fio também, eu sei. Mas o paralelo é esse. Estão aprisionando os usuários através da rede. como assim? Tem duas formas. Uma é semeando iscas no próprio ambiente do usuário. Não dá pra ver direito o que são aquelas iscas que o cara tá jogando. Se é que dá pra ver que tem umas coisinhas vermelhinhas ali. então eu vou fazer um tem um truque sabe aqueles filmes que o pessoal faz zoom e aí fica aquele monte de quadradinho e aí o pessoal aperta o botão enhance e aí dá pra reconhecer o vilão? Eu adoro essas coisas de Hollywood, né? Então eu vou fazer algo parecido mas eu vou pular não precisa do botão enhance não é só as iscas já estão ali as iscas na rede as iscas usadas pra capturar os usuários na rede já estão lá. Tem javascript privativo tem java privativo tem shockwave flash privativo são três ambientes de execução em que não necessariamente todos os programas pra esses ambientes são privativos mas via de regra quando você entra na rede eles tentam automaticamente instalar esses programas no seu computador executar isso no seu computador e aí você fica lá distraído nós temos um problema aqui mesmo essa é a estreia desse computador ele não tava curtindo muito esse ambiente de palestra parece vamos lá de novo então enquanto você tá lá distraído com as iscas que o pessoal tá semeando eles vão estendendo uma rede ao redor e aí capturam um monte de peixes um monte de usuários por causa da rede por causa das iscas essa é a nova estratégia é capturar os usuários fazendo eles engolirem as iscas no próprio ambiente onde eles estão é como se o o o software privativo esses softwares que são colocados não são forçados goela abaixo notem ninguém tá forçando o usuário a instalar o programa no seu computador e executar é uma coisa absolutamente voluntária o usuário é tentado a comer a isca e aí o negócio vai pro processador de alimentos dele esse software privativo e o que acontece lá no processador de alimentos é que o usuário perde a liberdade do mesmo jeito que antes só que agora é pior ele não consegue nem guardar ele não consegue nem ver o que o programa tá fazendo ele nem sabe que o programa tá rodando no computador dele pode estar tendo acesso aos dados dele no próprio computador isso não é bacana eu não gosto eu não gosto de software privativo no meu estômago um só tá bom então aqui é quando eles estão quando eles estendem a rede ao redor do usuário e aqui são as coisas que a gente engole na rede sem nem perceber dá pra entender o que é isso né tranquilo o primeiro o primeiro o número binário grandão ali é a assinatura de um arquivo de classe de java o segundo se não me engano tá soletrando o shockwave as iniciais de shockwave flash o terceiro eu já não lembro mais é FLV eu acho que é o formato de vídeo usado pelo shockwave flash formato privativo também né embaixo parece legível só que não é isso é um pedacinho o comecinho do código do Google Doc quando você entra lá no Google Doc ele baixa um programa de 500k pro seu computador e sai executando 500k disso aí eu coloquei as quebras de linha pra facilitar a leitura não ajuda muito isso é compilado tá isso é código objeto o pessoal do Google não escreve código assim eles escrevem em outra linguagem código bonitinho e aí eles tem um compilador que pega uma parte do código pra executar no seu computador privativo e uma parte que vai executar nos próprios computadores do Google quer dizer você nem tem o programa inteiro pra tentar decifrar o que ele faz não tem comentários os nomes das variáveis das funções não fazem sentido isso não é código fonte isso não é compreensível isso não isso é indistinguível dos binários de outra época a única diferença é que o código executável javascript tem essa cara que parece letrinha mas não é código fonte é isso que a gente está engolindo na rede mas tem outra forma de aprisionamento também na rede além de jogar iscas no próprio ambiente do usuário muitas vezes os pescadores atraem os usuários os peixes para a sua armadilha para o ambiente do pescador um exemplo típico são aplicações colaborativas como no caso dos peixes a reprodução eles todos sobem o rio podem ir parar num lugar não exatamente quer dizer um lugar meio inóspito pra eles e os pescadores podem se aproveitar disso de saber que os usuários vão pra lá ou de dar um jeito de que os usuários vão pra lá o problema é que a volta ou às vezes até a ida não é segura o pescador pode colocar uma armadilha no caminho e aí você não consegue mais ter acesso àquilo que você depositou naquele ambiente do pescador as suas crias os produtos da sua mente vão ficar indisponíveis pra você porque quem controla o caminho pro ambiente do pescador também é o pescador e aí as suas crias vão nascer em cativeiro na mão do pescador isso é um problema é engraçado que antigamente quando a gente falava em software livre e software privativo o pressuposto básico é que o software iria estar rodando no seu computador sob o seu controle então você ia ter os seus dados ali e podia até ser que o programa guardasse os seus dados numa forma secreta que só aquele programa depois conseguisse decifrar isso é uma forma de cultivar a dependência dos usuários mas você estava rodando o programa no seu computador no pior caso se tudo desse errado se o fornecedor desaparecesse da face da terra e você precisasse de um jeito de acessar os dados você podia fazer uma engenharia reversa do programa e descobrir como ele fazia a armazenagem de seus dados e recuperar os reféns mas na rede não dá quer dizer os dados não estão mais nem no seu computador você mandou para outro lugar voluntariamente você enviou seus dados para eles serem processados em outro lugar voluntariamente você não tem a menor ideia do que o programa que está do outro lado faz não, tudo bem você sabe algumas coisas que ele faz e as outras esse é o problema mais grave na minha opinião assim você fica mais indefeso ainda do que no caso do software privativo tradicional você não tem acesso ao software você não tem acesso mais aos seus dados e você mandou os seus dados para outro lugar então na hora que alguém propõe vamos usar a nuvem porque ela é a solução para todos os problemas que seja a sua nuvem que sejam os seus computadores dispostos em forma de nuvem porque tá bom vai lá às vezes é conveniente você usar a rede dos outros o computador dos outros tem aplicações em particular você quer publicar a informação publicar tudo bem você colocar num 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 outro lugar rodando um software que você não sabe o direito que faz porque o objetivo é em última instância publicar claro que aí você está correndo risco de sofrer censura então assim é melhor você ter o controle sobre o programa e sobre os dados mas se for para publicação se for para comunicação pública vá lá se você for colocar os dados no computador de outro que você tenha acesso ao programa e que você tenha acesso que você mantenha uma cópia dos seus dados por quê? porque se der alguma coisa errada lá do outro lado você instala a cópia do programa você alimenta com os seus dados e o sistema continua funcionando para você depois de uma parada curta espera-se que seja curta imagina se você não tiver a cópia do programa se você não tiver os dados o outro sumiu está noce isso não é solução isso é problema esperando para acontecer então assim se você fizer questão de usar o computador dos outros para fazer alguma coisa lembre do canguru ele leva as crias na barriga até elas poderem andar com as próprias pernas essas crias são seus dados pense que você tem que manter uma cópia disso e você tem que poder controlar você tem que poder reproduzir esse ambiente se não é problema aí tem gente que olha esse aquário lindo se deslumbra e fala nossa que legal eu não sei se os peixes compartilham dessa opinião é porque eles não estão livres é um aquário grande dá para eles fazerem uma porção de coisas mas eles não controlam o próprio destino então assim quando se pensar em computação na rede tem dois tipos de usuário tem aquele usuário que vai na onda está todo mundo fazendo assim vamos fazer assim também vamos ficar nesse aquário que está bom ou pelo menos não está tão ruim assim e ele fica lá no aquário no aquário preto e branco uma coisa esquisita tem tem o outro tipo esse primeiro tipo de usuário quando alguém fala para ele o que você está fazendo você está louco sabe o que ele faz nada fica lá aí tem o outro tipo de usuário aquele que enfim está está na está na onda também está querendo saber das últimas tecnologias está querendo usar essas coisas mas ele fala para ele meu o que é isso olha o que está acontecendo aí sabe o que ele faz nada também só que ele nada para bem longe dessas coisas porque isso é fria isso é problema isso é perda de liberdade pode até custar mais barato agora mas por que será que estão cobrando mais barato agora né é porque vão cobrar mais caro depois quando você for dependente essa é a estratégia essa é a estratégia do pescador e a história que o pescador conta para a gente vocês sabem né que dá para acreditar né então gente nossos amigos da fundação software livre da Europa fizeram esse isso é um adesivo originalmente e o que diz aí é que não tem não existe nuvem o que existe são computadores dos outros e assim a gente sempre falou sempre soube que rodar coisas nos computadores dos outros tem um certo risco e a ideia de vender a nuvem como algo como a solução para todos os problemas é inteligente porque ela sim ela ajuda a resolver uma porção de problemas ela varre vários problemas por baixo do tapete ela cria um monte de outros problemas dos quais as pessoas não querem falar e é meu dever falar sobre esses problemas olha gente a gente está arriscando o controle sobre as nossas computações a gente está arriscando o controle sobre os nossos dados se for computador dos outros a nuvem é passageira não é o passageiro é a gente quando a gente usa a nuvem porque a gente não está mais no controle a gente não está mais na direção a gente é passageiro vamos fazer software livre e vender serviço sobre ele na nuvem que legal vamos usar software livre para privar os usuários de mais liberdades do que o software privativo já privava está de brincadeira isso não é compatível com a ideia de software livre quando a gente fala de serviços a pessoa fala serviço como substituto de software ou melhor a gente fala assim o que normalmente falam é software como serviço mas a gente inverte é um serviço como substituto de software em vez de você rodar o software no seu próprio computador você está adquirindo um serviço de terceiros um serviço que vai pedir que você mande seus dados que vai processar os seus dados usando programas que você aos quais você não tem acesso que você não pode controlar e que vai te devolver o resultado depois de fazer alguma coisa com eles que você não tem como saber o que é antigamente quando se via quando um usuário se via numa situação em que ele queria garantir a privacidade a intimidade e o segredo dos dados que ele está processando no computador a solução era desplugar o computador da rede vai tentar fazer isso na nuvem não vai funcionar se necessariamente está expondo seus dados e era disso que eu queria falar eu convido assim eu de propósito mantive isso curto foi um pouquinho mais longo até do que eu queria em função dos problemas na estreia dessa maquininha ela está meio tímida coitada mas enfim eu esperava e espero ainda que tenha muito debate muitas questões muitas ideias para trocar no restante a gente tem mais uma hora mais ou menos talvez um pouquinho menos que isso enfim convido quem estiver aqui quem estiver assistindo de outros lugares quem estiver assistindo a gravação eu não sei como é que a gente vai fazer mas enfim eu tenho um problema temporal aí que eu não sei como resolver mas enfim pode mandar e-mail eu tento responder depois quando o e-mail chegar Rosângela temos perguntas temos alguma coisa o assiste caiu e voltou ah então não é por isso que o computador aqui deu problema também não foi nada a ver legal perfeito então enquanto isso eu vou comentando aqui eu tenho os meus e-mails nessa página ou quem quiser entrar em contato trocar uma ideia sobre isso ou sobre outros assuntos vocês não vão me achar no 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 eu não eu não apoio serviços de comunicação privativos é o no 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 particular é eles usam e desenvolvem muito software livre mas a plataforma deles não é livre se eu quiser criar o meu próprio nó na rede facebook ou twitter eu não posso eu não tenho acesso ao software eu não consigo recuperar os dados que eu tivesse colocado lá se eu tivesse colocado lá então eu estaria contradizendo exatamente o que eu estou falando aqui que não é uma boa ideia fazer embora nos dois casos a maior parte das coisas que se coloque lá é para publicação efetivamente e pelo menos é assim que deve ser pensado eu tenho eu participo de redes sociais mas eu participo das que são livres ou de algumas que são livres por exemplo tem a rede Pump.io que é um dos sites que se chama Idêntica vocês talvez já tenham ouvido falar eu estou lá faz tempinho tem uma outra rede que se chama Twister que é uma rede antes vou falar do Pump.io um pouquinho o software que implementa ele é livre você baixa instala no seu computador ou instala no seu computador remoto e aí você cria sua conta nele e você integra a sua conta na rede não tem um provedor central não tem um nó central tem vários nós que se comunicam todos eles rodando software livre ou pelo menos eu quero crer que maior parte deles rodando software livre eu não digo que todos porque nada impede que alguém implemente o mesmo protocolo que é público com um software privativo e rode o seu nó com um software privativo seria uma estupidez mas enfim se alguém quisesse fazer isso poderia fazer já o twister ele é um passo além disso porque não tem mais nó central não tem mais a ideia de servidores e de clientes você roda no seu computador um nó da rede e ele se comunica com os outros usando o protocolo bit torrent aquilo que você publica ele coloca num torrent e o seu torrent de publicações vai crescendo isso então vai ser replicado pelos outros nós usando o protocolo de replicação mais eficiente que existe que é justamente do bit torrent e para fazer o registro dos nomes ele usa uma cadeia de blocos do bitcoin é uma outra tecnologia distribuída enfim ele está usando o que há de mais moderno em termos de tecnologia de sistemas distribuídos de verdade peer to peer para implementar uma rede de microblog resistente à censura e que respeita a sua intimidade e o mais legal disso tudo é que isso é brasileiro essa tecnologia não o bitcoin mas o sujeito que cruzou os raios e fez esse negócio funcionar desse jeito é um carioca Miguel Freitas se eu não estou enganado hoje em dia tem desde nessa rede então desde os jornalistas que fizeram os primeiros contatos com Edward Snowden jornais censurados na Rússia um monte de gente da China do Oriente Médio enfim países do Egito gente que vive em lugares onde a censura é um problema tem usado essa rede para trocar ideias para se comunicar sites que são tipicamente censurados como sites de notícias a respeito de torrents e de compartilhamento de filmes enfim isso tudo se encontra lá eu não conheço ninguém vendo as drogas lá mas a gente acha que ainda não tem espero que continue assim porque enfim eu não acho que também não tem nada contra eu acho que é uma questão se é legal ou ilegal é uma decisão que a sociedade deve tomar mas enfim é só porque eu lembrei do bitcoin tem um pessoal lá que estava vendendo drogas no Silk Road eu falei não sei de ninguém fazendo a mesma coisa com o Twister mas poderia ter e ia ser interessante ver o que ia acontecer porque um juiz que tentasse bloquear como ele como o juiz no Brasil tentou bloquear o Whatsapp outro dia ele ia ter bastante dificuldade de bloquear o Twister porque não tem um não tem um ponto central não tem um não existe isso então ele é resistente à censura então ele se alinha com o que o que eu acredito que que seja um sistema robusto como a internet o pessoal fala que a internet roteia automaticamente contornando a censura isso está sendo posto à prova cada vez mais hoje em dia mas o Twister é um passo importante eu acho nessa na manutenção dessa propriedade já temos perguntas não temos perguntas o pessoal seis sessenta aí que estão sessentados nas suas nas suas estações de trabalho enfim faz sentido alguma coisa que eu falei que dicas você daria para a gente se proteger mais que dicas eu daria para se proteger mais eu me lembro de propaganda que passa no meio do carnaval mas acho que não é disso que você está perguntando mas é parecido é uma questão de higiene você manter o seu computador limpo sem software privativo pensar no software privativo como um germe um agente patológico faz sentido para mim é uma coisa assim que é uma fonte de problemas e por que? tem uma razão para isso não é só porque eu decidi que software privativo é do mal não não é do mal nem é um termo muito adequado de usar mas a dinâmica do 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 mercado se você pensar o que é uma corporação? uma corporação é uma entidade amoral não imoral mas amoral quer dizer ela não tem uma bússola moral que tem como único propósito maximizar o lucro o que dá para fazer para maximizar o lucro? bom operando dentro da lei dá para fazer dá para cometer um monte de abusos como por exemplo tomar o controle do computador dos outros como por exemplo vender um computador que já vem com um software espião que observa e ouve tudo o que você faz no computador e que decifra as suas comunicações supostamente seguras para o prestador para o vendedor do computador poder te oferecer anúncios mais interessantes isso é uma aberração não é é uma consequência de um mundo em que as pessoas são levadas a acreditar que programar computador é difícil que entender o que um programa faz é impossível e que nem adiantaria mesmo você tentar porque você não tem o código fonte então partindo desse cenário é muito fácil de entender as pessoas se sentirem completamente impotentes e falam eu tenho que escolher entre o o menor dos males aqui eu não sei direito quais são os males envolvidos então vai qualquer um ou vai o que for mais barato ou aí eu vou comprar esse pacote de acesso à internet que é mais barato porque o o o provedor da internet está cobrando menos porque ele disse que ele vai monitorar as minhas comunicações tem isso nos Estados Unidos quer dizer não é mais barato é mais barato só se a sua intimidade não vale nada mas eu não acho que ela não valha nada eu acho pelo contrário ela vale muitíssimo e não é só não é porque a gente faz coisas no computador que 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 sei lá podem ser podem ser problemáticas juridicamente ou que poderiam ser não é essa questão a questão é que a gente faz coisas que não são da alçada de mais ninguém e e no momento em que você não sabe o que que o computador o que que o programa que está rodando que está controlando eu diria até possuindo o seu computador você não sabe o que ele faz ele provavelmente está te espionando porque isso não é uma ideia nova porque a ideia de espionar e coletar os seus dados e usar isso para vender para terceiros ou para vender serviços para terceiros faz sentido dentro desse contexto de maximização de lucro e faz sentido quando a gente percebe que as pessoas não têm na sua grande maioria resistido a a esses mecanismos de controle alheio sobre os seus próprios computadores esse para mim é o problema crucial e então a dica é resista evite todo e qualquer programa privativo porque a chance de ele ser um cavalo de troia é cada vez maior evite ficar dependente de serviços de rede se for usar use com cuidado use de alguém que você confia e tenha certeza de que você tem acesso de que você tem uma cópia dos seus dados em algum lugar por causa de algo dar errado e de que você tem uma cópia do programa para poder instalar no seu próprio computador ou em outro computador quando as coisas dão errado uma pergunta de Sergipe Aracaju diz aqui como mudar efetivamente a cultura do serviço público principalmente federal no sentido de realmente implementar software livre o colega José Vitor filho José Vitor esse é Linho filho lá de Sergipe alô Sergipe como mudar a cultura se eu soubesse como mudar a cultura eu acho que eu já tinha conseguido mas enfim antes de mais nada eu preciso lembrar os servidores públicos o que significa ser servidor público muitos sabem mas servidor significa aquele que serve aquele que ajuda aquele que oferece alguma coisa ao público quando o governo a administração pública como um todo tem um tremendo poder pode tomar decisões pode fazer exigências de sacrifícios das pessoas que elas dificilmente fariam de livre espontânea vontade e eu digo dificilmente não é impossível porque enfim a gente tem um estado supostamente pelo menos democrático e isso nasce de uma organização da sociedade que fala peraí lei da selva não é legal então vamos nos organizar e vamos definir mecanismos para definir as regras e fazer essas regras serem cumpridas então em última instância as pessoas estão voluntariamente participando disso mas pode haver divergências agora quem participa do serviço público precisa ter isso em mente o respeito a liberdade das pessoas o respeito e intimidade dos cidadãos e o que isso tem a ver com a pergunta tem a ver pelo seguinte porque o estado pode exigir uma porção de informações das pessoas e ele tem o dever de manter essas informações em geral secretas ele não pode divulgar para terceiros um programa é um terceiro se você tiver um programa rodando num computador que tem acesso a dados dos cidadãos e esse programa for privativo isso é uma falha fatal porque a gente não sabe o que esse programa pode estar fazendo com os dados e a gente tem evidências e provas até de que todos os grandes sistemas privativos tem sido alvo de espionagem de governos de grandes governos das grandes potências do mundo então na hora que a gente roda um sistema operacional privativo num computador que está tratando processando dados dos cidadãos a gente está falhando na nossa obrigação de manter esses dados só dentro dos agentes públicos brasileiros esses dados estão vazando ou pelo menos se devia supor e agir de acordo com a premissa de que eles estão vazando porque tem dois tipos de programas privativos tem aqueles que a gente sabe que coletam informação e transmitem para terceiros e tem aqueles que a gente não sabe não tem nenhum que a gente possa afirmar esse cara não faz isso então isso seria na minha cabeça se as decisões fossem tomadas com base em critérios técnicos e racionais isso por si só seria suficiente para motivar a migração de todo o parque computacional de todas as esferas da administração pública para software livre não é que software livre seja imune a isso mas vamos supor que a lei exigisse que o cidadão pudesse auditar os programas para ver que os programas que estão sendo usados para tratar os seus dados não estão vazando informação para terceiros isso seria básico em termos de transparência eu acho que dá até para argumentar que isso já está coberto pela lei de transparência em vigor hoje embora haja resistência de diversos órgãos do governo federal em acatar essa interpretação mas vamos supor que eu pedisse uma cópia do código fonte de um programa que processa os dados que eu sou obrigado a fornecer ao estado porque eu quero ter certeza de que esses dados não estão sendo vazados se for um programa privativo de terceiros se o estado me dá uma cópia ele está violando a lei local e um tratado internacional do direito autoral se for software livre não tem problema nenhum então de um lado tem servidores públicos que podem estar ouvindo essa ideia falando é a gente devia fazer isso já tem outros que eu hesito em chamar de servidores públicos que estão ouvindo isso e falando é então a gente vai continuar usando software privativo porque aí tem uma desculpa para não ser transparente com o cidadão tem além da questão da transparência além da questão do sigilo dos dados dos cidadãos tem a questão da soberania a gente não pode esquecer do que aconteceu com a Argentina por exemplo que comprou mísseis exocédio da França e aí entrou em guerra contra a Inglaterra e os mísseis disparados contra os navios ingleses não explodiam porque eles estavam programados para reconhecer os aliados e a França e a Inglaterra eram aliados na OTAN e os caças que a gente está comprando da Suécia por que que a gente fez tanta questão da transferência da tecnologia porque a gente tem que saber que raio que está acontecendo ali a gente não pode se ver numa situação em que o equipamento que era para nos servir está servindo a terceiros claro que isso é mais fácil de enxergar na esfera militar mas quando a gente fala em diplomacia tem um caso de um século atrás que o Brasil fez todo um planejamento para negociar o preço do café com os Estados Unidos e porque a tecnologia de criptografia que a gente usava era fraca os Estados Unidos sabiam de todos os nossos planos a tecnologia estava na mão deles então assim não é só na esfera militar não é só na esfera diplomática que a soberania se revela importante que o controle sobre a tecnologia se revela essencial até dois anos atrás quando a gente falava que o grande irmão estava olhando e o grande irmão no caso governo dos Estados Unidos isso era tido como teoria de conspiração mas hoje a gente sabe que é verdade que governantes presidentes primeiros ministros de outros países são espionados por quê? porque o software que controla os dispositivos de comunicação que eles utilizam é vulnerável não vulnerável no sentido de que qualquer software pode ter erros e portanto ser vulnerável no sentido de que as vulnerabilidades são introduzidas artificialmente para comprometer o sigilo das informações em favor de terceiros em favor eu hesito em dizer que é um inimigo externo porque enfim é muito óbvio mas é um potencial vamos dizer que não é o melhor amigo e mesmo que fosse um melhor amigo tem coisa que a gente não quer contar para o melhor amigo também então pensando também nessa dimensão de a gente ter controle soberano Brasil sobre os dispositivos que a gente utiliza sobre as comunicações que a gente faz utilizando esses dispositivos a gente precisa que eles usem software livre a gente precisa não só que eles rodem um sistema operacional livre mas que os aplicativos que a gente usa sejam livres que os protocolos de comunicação que a gente utiliza sejam livres os protocolos se a gente for usar serviços de intermediários que a gente tenha criptografia segura fim a fim porque o intermediário não tem que saber o que está acontecendo no meio do caminho e assim nesse aspecto em particular da criptografia o software livre pode parecer mais vulnerável porque tem gente que acredita que se o algoritmo se qualquer um consegue ver o algoritmo então ele não pode ser tão seguro quanto um algoritmo secreto só que para quem estuda essas coisas o pensamento é justamente o oposto aquilo que está público aquilo que todo mundo pode ver e tentar quebrar e não conseguir esse é o robusto esse é o que resistiu esse é o forte heuristicamente porque pode ser que ele tenha uma falha fatal que ninguém descobriu ainda pode ser e na hora que alguém descobrir é bom que tenha outras alternativas prontas para usar enfim eu elenco esses três motivos principais para a administração pública usar software livre e eu gostaria que eles fossem bons motivadores mas eu escrevi um artigo com o professor Pedro Rezende da UNB faz já acho que oito anos com esses argumentos e talvez mais alguns que eu já não me lembro mais indicando como tudo isso é exigido da administração pública pela Constituição Federal mas que diferença faz né de novo a gente sabe que não é obrigando as pessoas a fazerem uma coisa que elas não querem que a gente consegue muita coisa então ficou apelo para quem se alinhou ideologicamente com esses pensamentos para quem isso fez sentido que atue dentro da sua esfera para tentar viabilizar o máximo possível esse caminho eu eu devo lembrar que por exemplo na Venezuela onde foi um decreto foi publicado um decreto presidencial forçando exigindo impondo enfim que toda a administração pública migrasse para o software livre essas coisas não funcionaram muito bem um conhecido de um conhecido meu venezuelano resolveu levar para o seu chefe a exigência para que ele cumprisse a lei e o resultado não foi muito bom para ele então tem dessas coisas né mas assim com jeito é preciso entender que essas decisões são mais políticas do que qualquer outra coisa é preciso entender que o software livre dificilmente consegue ou seja empresas de software livre dificilmente conseguem pagar as comissões que outras empresas de software privativo pagam então tem esse aspecto também a gente precisa levar em conta mas eu tenho esperança eu sou brasileiro não desisto nunca né eu acho que a virada está acontecendo comecinho ainda mas está então assim vejo boas oportunidades para mudanças para fazer a coisa certa mais perguntas? não temos mais perguntas então eu são quatro e dezessete agora eu vou agradecer de novo a possibilidade de estar aqui compartilhando essas ideias atenção de vocês todos onde é que está a câmera? eu não olhei uma vez para a câmera muito obrigado é aquela ali em cima? obrigado gente é uma boa tarde a todos e levem a liberdade onde vocês puderem muito obrigado e aí Legenda por Sônia Ruberti